Gente, olha essa corujinha, que beijinha, corujinha, corujinha, estamos numa sessão coruja, são 0 horas e 21 minutos deste dia, apareceu gente, essa corujinha vem de casa, meu marido chamou, vem cá, vem cá, tem uma corujinha, vem, 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 cheguei lá, e essa corujinha, ai que bonitinha gente, é uma graça né, ela vai pro meu canal, essa corujinha aqui, vai pro meu canal, que linda essa corujinha, 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 hashtag, hashtag corujinha, hashtag youtube, corujinha, corujinha no youtube aqui, será que ela é uma coruja buraqueira, meu marido diz que ela é buraqueira, essa coruja sabe, pra fazer umas tocas assim no chão né, nos buracos e a funda vai ficar bem longe, mas essa parece que é uma corujinha bem, parece que é pequena ainda, mas será que é, eu não sei, você conhece tipo de coruja? eu não conheço não, deixa nos comentários das corujinhas, que espécie que ela é, não sei se tem tipo de coruja, se tem outras, de outras né, fiquem a vontade pra descrever tá bom, ela se foi gente, se foi, era uma vez uma corujinha muito esperta sabe, ela saia a noite pra se alimentar, pegar algum alimento pra ela, e ela achou o muro da cor azul, e subiu lá em cima do muro, lá ficava olhando as coisas, aí ela achou por bem descer né, ela desceu no meio do asfalto, lá estava a dona corujinha, passando a sua, assistindo a sua sessão coruja, fazendo a sua sessão coruja, e ela olha pra lá e olha pra cá, lá longe ela viu um cachorro revirando lixo de noite, quem colocou esse lixo lá? pensou ela, quem foi, quem foi que colocou esse lixo lá? que coisa, que gente malcriada, a sua malcriada, a sua malagradecida, aí ela falou, vou voltar antes que essa, que esse vira-lata venha aqui perto de mim, não quero, aí ela ficou em cima do muro gente, olha lá, aí ela subiu no muro azul de novo, tinha descido não né, ela subiu no muro azul, e lá ficou, olha só, lá ficou olhando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, e ficou pensando, ai, como será que meus filhinhos estão, eles estão bem, será que eles estão bem? Ai, preciso visitá-los, preciso ir lá ver, preciso achar uma comidinha pros meus filhinhos. Quando eu olhei, cadê a corujinha? Quando eu olhei, cadê a corujinha?